Em momentos de dor, que se vê o rei, heróis não podem morrer. Sou filho que não luta só, nem abatido na afronta, estou mais perto de chegar. Não vou recuar, há um segredo em mim, ninguém poderá me impedir. Meus sonhos clamarão por mim, e me dão forças para prosseguir, com minha voz eu gritarei. Sei que não estou sozinho nessa guerra, ele luta por mim, eu sei. Sei que não estou sozinho nessa guerra, ele luta por mim, meu Deus. Em momentos de dor, que se vê o rei, heróis não podem morrer. Sou filho que não luta só, nem abatido na afronta, estou mais perto de chegar. Não vou recuar, há um segredo em mim, ninguém poderá me impedir. Meus sonhos clamarão por mim, e me dão forças para prosseguir, com minha voz eu gritarei. Sei que não estou sozinho nessa guerra, ele luta por mim, meu Deus. Não recuarei, nada temerei, comigo está o Senhor, comigo está o Senhor, não recuarei. Não recuarei, nada temerei, comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Sei que não estou sozinho nessa guerra, ele luta por mim, eu sei. Sei que não estou sozinho nessa guerra, ele luta por mim, meu Deus. Não recuarei, nada temerei, comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Sei que não estou sozinho nessa guerra, ele luta por mim, eu sei. Sei que não estou sozinho nessa guerra, ele luta por mim, meu Deus. Eu sei que não estou sozinho nessa guerra, ele luta por mim, meu Deus. Amém.